Eu não vou sofrer Você pensava que eu ia chorar Quando você foi embora Mas dei a volta por cima Já não choro mais Hoje você é quem chora Você pensava que eu ia chorar Quando você foi embora Mas dei a volta por cima Já não choro mais Hoje você é quem chora Não vou chorar Não vou sofrer Por causa de você Não vou chorar Não vou sofrer Pode me esquecer Não vou chorar Não vou sofrer Por causa de você Não vou chorar Não vou sofrer Pode me esquecer Furacão atual O arrastão do Brasil Eu não vou sofrer Tá despedida Eu já tenho outro amor Você bagunçou A minha vida Você pensava que eu ia chorar Quando você foi embora Mas dei a volta por cima Já não choro mais Hoje você é quem chora Você pensava que eu ia chorar Quando você foi embora Mas dei a volta por cima Já não choro mais Hoje você é quem chora Não vou chorar Não vou sofrer Por causa de você Não vou chorar Não vou sofrer Pode me esquecer Não vou chorar Não vou sofrer Por causa de você Não vou chorar Não vou sofrer Não vou sofrer Pode me esquecer Pode me esquecer Não vou sofrer Mas dei a volta Não vou sofrer Mas dei a�� Não vou sofrer geord Legenda Adriana Zanotto